O que é Jesus Cristo? Pai esse! Não é possível apontar a nossa lei? É consumir! Apontar a nossa lei? É se que sai! O que é Jesus Cristo? Pai esse! Apontar a nossa lei? É tumbar! É se que sai! Pai o ato! Complei, amém! Capelice, amém! Pestima, amém! É já consegui a tua mão! Pai o ato! Pai o ato! Apontar a nossa lei? É nalá na sua mão! Apontar a nossa lei? É tumbar! É se que sai! É zíquiza! Amém! É de zíquiza! Amém! Amém! É de zíquiza! Pai esse! Apontar a nossa lei? É bundar! É so Weis do peau! Mani os sena! Mani os sena! Mãi os senão! Minhaального e nós! Grandpa 153! Pai esse! Pai esse! Hai que me fala! É zíquiza! É zíquiza! É zíquiza! Amém! 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 O nome é Jesus, o nome é Jesus, o nome é Jesus. O nome é Jesus, o nome é Jesus, o nome é Jesus. O nome é Jesus, o nome é Jesus, o nome é Jesus. O nome é Jesus, o nome é Jesus. Quando a cozido, não a coisa erra disso. Depois, não a acontecer pegar a felicidade. Intelligence Na política, é a menação Pode ter meninas Não tenha yaz markets Neuro這樣 Nos escritos na politica Não sou Sociedade civil Perーン instituições Não têm работы N presser N trigger Como é? ah 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 ah